Pessoal, vamos falar sobre a Anitta, que ganhou o primeiro lugar no Spotify com a música Envolver, parabéns a ela e coisa e tal, só que parece que descobriram que tem um problema nessa história, vamos entender isso, essa notícia foi sugerida por Ricardo Pan, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Anitta é uma cantora brasileira, popular, muito boa cantora, fez um sucesso enorme, eu particularmente não gosto muito do estilo de música dela, mas música é isso daí mesmo, é subjetivo, cada um gosta do que gosta, dependendo do lugar, é legal ouvir tal música ou é melhor outra música em outro lugar, enfim, não tenho o que criticar a ela no quesito música, mas, e devo deixar claro também que eu não gosto muito das opiniões políticas dela, me parecem muito rasas, essa coisa que segue muitos artistas brasileiros de criticar Bolsonaro a todo custo, me parece uma idiotice sem sentido, veja, eu critico Bolsonaro pra caramba aqui, volto e meio eu faço vídeos criticando seriamente o governo, medidas que eles estão tomando, agora, essa coisa de criticar a priori, ou seja, não importa o que fez, está errado, é uma situação que realmente não ajuda muito e acaba até depondo contra a própria pessoa, né, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a Anitta conseguiu chegar ao número 1 do ranking do Spotify, isso foi comunicado em vários, isso aqui é da Globo, essa revista é da Globo, né, que está falando aqui, saiu nas notícias, olha, só Anitta, heroína nacional, primeiro lugar no Spotify, e aí, tem duas coisas curiosas nessa história, a primeira coisa curiosa é você notar como Spotify virou a referência de música, né, durante muitos anos foi o Billboard, o Top Songs do Billboard, vocês lembram disso, né, que é uma revista americana, que fazia catalogação de qual era a música que estava fazendo mais sucesso, e coisa e tal, e era um processo que eles faziam internamente lá, então, você tinha meio que uma caixa preta, não dava pra saber se aquela lista realmente correspondia à verdade, o Spotify faz isso diferente, porque faz eletronicamente, então, no final das contas, permite que artistas do mundo todo participem desse negócio, impede igualdade um pouco maior com artistas americanos, mas também dá uma coisa, uma coisa mais equilibrada, né, porque no final das contas é uma conta que eles fazem lá com o número de vezes que a música foi tocada, né. Porém, é aí que entra a questão, por quê? Essa conta pode ser manipulada também, né, e o que surgiu de informação agora é que, na verdade, os fãs da Anitta fizeram um truquezinho pra fazer o hit dela subir no Spotify, né, o que eles estão falando aqui é que existe uma conta chamada da QG da Anitta, que é uma conta justamente de, não se sabe se superfãs, ou seja, pessoa que gosta muito da Anitta, ou alguém da própria produção dela, que encorajou pessoas a aumentar a popularidade da Anitta, criando playlists com a música delas, e, mas assim, se for só isso, né, Ah, não, Isa, cria aí, coisa e tal. Até aí tudo bem, mas olha só, a conta ia além, ela descrevia exatamente como que os fãs deveriam fazer isso. Olha só, você deve fazer uma lista, uma playlist incluindo o som delas, e lembrando de usar diferentes contas no Spotify e mudar de contas depois de 20 tocadas da música, ou seja, você tem que fazer uma playlist e tocar a música 20 vezes, e depois trocar de conta, entrar e trocar, tocar mais 20 vezes, mudar de conta, tocar mais 20 vezes, né, ou seja, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão brincando com o algoritmo do Spotify. O Spotify sabe, como todo sistema na internet, que se você simplesmente contar o número de vezes, não é suficiente, porque o pessoal vai fazer esse tipo de truque, então ele deve ter medidas para evitar fraude, né, então checar contas diferentes, a mesma pessoa está tocando a mesma música muitas vezes, é uma pessoa só. Se é, se começa a tocar mais de 20 vezes por dia, ninguém ouve a mesma música 20 vezes por dia. Então, tem uma série de controles que eles devem ter lá, uma espécie de antifraude no sistema deles, e a conta da Anitta estava exatamente ensinando as pessoas como contornar isso daí, né. Mais do que isso, teve uma rifa de contas Spotify Premium para quem mandasse screenshots do Spotify tocando a música envolver, ou seja, no final das contas, eles estavam fazendo uma promoção, estavam pagando para os fãs fazerem essa coisa de ficar ouvindo a coisa, né, aí eles alegam aqui que não, toque pelo menos uma vez por dia, não deixe isso no random, e aumente o volume, porque o Spotify deve ter algum controle para caso o volume esteja no zero, ele não conta a visualização daquilo ali, né. Enfim, o Spotify não falou nada sobre isso, não quis se pronunciar sobre esse assunto, mas parece mais do que claro que houve um truquezinho aí da Anitta para chegar nesse lugar e coisa e tal. Olha aqui, o Adriano Ferreira da Silva Filho, um garoto de 19 anos, de Ilha Bela, que é fã da Anitta, falou que se você apenas toca a música no repetir, o Spotify não conta isso como uma nova ouvida, um novo stream. Eles imaginam que é um bote. Meu filho, você é um bote, não vou te enganar não. Se você está fazendo isso ouvindo a mesma música ao mesmo tempo em vários dispositivos, em vários dispositivos, você é um bote. Então você tem que criar uma playlist com diferentes músicas e alternar elas com aquela que você quer aumentar, né. Enfim, e lógico, eles lembram aqui que não é o primeiro artista a tentar hackear o algoritmo do Spotify, e vários outros artistas já tentaram fazer isso ou fazem isso também, mas o fato é que isso mostra o quanto esse tipo de algoritmo, o quanto esse tipo de coisa é inútil, né. No final das contas, como muitos desses indicadores na internet, isso não quer dizer, no final das contas, é nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.